Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Tu sei, eu vou te amar Não me sinto a paixão Eu vou te amar Mesmo sem esperança Eu vou te amar Todos os dias da minha vida Domenico Eu te cairai É você que eu amo É você que eu vou te amar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver É a espera de viver ao lado teu Tudo é junto, é minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Você vai me amar